Eu disse ontem no Cidade Verde Esporte, primeira edição da Rádio Cidade Verde 93,5, que nós teríamos hoje no Cidade Verde Esporte uma estrela do futebol brasileiro. Por que estrela do futebol brasileiro? Porque ele é garoto, tem 19 anos, mas já assinou o contrato profissional e vem de uma conquista importantíssima. Campeão da Copa São Paulo Júnior, titular, capitão do time, carregador de piano. Eu falo de quem? De uma figurinha que já marcou presença diversas vezes aqui no Cidade Verde Esporte. Em reconhecimento pelo que a gente sempre fez, que foi evidenciar ele aqui no Cidade Verde Esporte, ele está aqui no programa com exclusividade. Desembarcou em Teresina e veio direto para o Cidade Verde Esporte. Olha aí, Cezinha, parabéns. Você com a camisa que o projetou para o futebol brasileiro, né? Você tem o quê? Tem River, tem Fluminense e tem mais quem aqui a nível local e a ABB, né? Em relação ao time nacional, temos o quê? Temos o TAC, que foi o time que te projetou para o Internacional de Porto Alegre. O TAC é um clube empresa. E hoje você, rapaz, que saiu da base, né? Aqui, plantado em Teresina, é figura carimbada nos canais, nos principais canais de TVs do Brasil e, por que não dizer, do mundo como campeão. E hoje já assinou o contrato profissional. O que é que você tem a dizer nesse momento para os telespectadores da TV Cidade Verde, para quem admira você? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Queria falar que não é fácil, né? A trajetória desde pequeno para onde estou agora não é fácil, é difícil. As coisas, a gente jogador sabe que a gente passa. E falar dessa conquista também muito importante na carreira do jogador de base, que é uma competição que todo mundo da base quer disputar e ainda mais eu sendo o capitão, podendo levantar a taça. Ainda mais Grenal na final, que é um clássico do Rio Grande do Sul. Verdade, verdade. Então isso foi um sonho que a gente viveu e que ainda hoje a ficha não caiu muito, mas a gente está... O que é que falta cair em termos de ficha, hein, Cezinha? Não, não caiu ainda porque a gente foi campeão em cima do nosso maior rival, dentro do Pacaembu lotado lá, então ainda não caiu muito a ficha ainda. Responsabilidade plena, hein? Olha aqui, ele trouxe até a taixa de capitão, meu amigo. Rapaz, é cabra macho, sim, senhor. É piauiense, capitão do Inter. E aí, quando recebeu essa... Você recebeu essa abraçadeira em que jogo, hein? E como foi para você receber essa abraçadeira? Antes, no Brasileiro, eu já estava sendo capitão. E aí eu soube que eu ia ser capitão na Copa São Paulo. Então eu já imaginei, né? Ah, então se a gente for campeão, quem vai levantar a taça sou eu. É a emoção de levantar a taça. Ah, e tem mais, aqui a medalha, ó. Pesa pra caramba essa medalha e um significado gigante pra vida desse atleta que é piauiense. E que por onde anda, diz que é piauiense, diz que é terezinense. É isso, Cezinho? Claro, claro. Aqui eu sou piauiense, sou de Terezina. Não tem outra. Sabe o que mais me admira em você também, além do futebol redondo que você tem, afinado? É você não ter, claro, não tenho nada contra, mas o que a gente vê hoje em dia é o atleta com o corpo cheio de tatuagem, brinco nas duas orelhas. Ele não tem brinco e não tem nenhuma tatuagem, já tem 19 anos. E hoje tem garoto com 14, 15, 16, com tudo isso. Por quê? Ah, também não sou muito fã de usar brinco e nem de fazer tatuagem. Meu pai também fala sempre pra mim que não precisa, então eu fico tranquilo. Isso pra mim é muito tranquilo, não ter tatuagem, não ter brinco. Por enquanto, ou se aparecer alguém buzinando no ouvido de Cezinha, isso vai se configurar? Não, não vai influenciar em nada. Eu não vou ter brinco e não vou ter tatuagem. Quer ver moral agora? Cezinha como capitão do Inter no vestiário, meu amigo. Olha o que é que ele diz para os atletas. Rapaziada, passamos 20 dias concentrados, rapaziada. 20 dias no hotel, concentrados para chegar a esse momento aqui, rapaziada. Porque todo mundo estava sonhando, rapaziada. Chegou o momento, agora é hora da gente botar ali e escrever a história, rapaziada. Vamos jogar futebol. Não vamos entrar na provocação dos caras. Vamos jogar futebol. Vamos embora, todo mundo. Deus abençoe. Agora tem o jornalista João Batista Filho, renomado lá no Rio Grande do Sul. Ele é jornalista comentarista. Ele citou o nome do Cezinha em um dos seus comentários e foi muito feliz. Vamos conferir. Bom, ele tem contrato profissional, não foi comprado ainda pelo Inter. Vou dar um desconto aí para o João Batista Filho. E um descontão, porque ele falou bem do nosso Piauiense, né? Mas, João Batista Filho, não é River Plate, é River Atlético Clube. Valeu. E aí, vendo tudo isso, te emociona? Esperava tudo isso aqui no Cidade Verde Esporte? Ah, não, não, não esperava. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa, uma surpresa. Agradecer também a você aí por isso aí que isso é importante para mim, importante para a minha família também, estar vendo tudo o que está acontecendo aí. Bom, Cezinha, eu quero que você deixe um recado aqui no Cidade Verde Esporte para quem tem perseverança como você teve para chegar onde chegou, né? Porque tem muitos garotos aqui com o talento que você tem e quer um dia chegar numa Copa São Paulo e matar a pau como você matou. Mande uma mensagem para quem está hoje na base do futebol pianguense almejando o que você conseguiu. Eu falo sempre, né? Que nunca desista dos seus objetivos, nunca desista dos seus sonhos. Apesar de ser complicado, é complicado, mas é complicado também para todos os jogadores. Então, eu falo para nunca desistir, sempre perseverar, sempre acreditar que um dia Deus vai honrar e vai dar tudo certo. Só para finalizar, como é que você está se projetando para o Inter de Porto Alegre agora como atleta profissional? É chegar como chegou o D'Alessandro, por exemplo? Ah, isso sim, né? Isso a gente sempre quer, ver a gente do lado de um ídolo, né? Um ídolo como o D'Alessandro e... Mas com fé em Deus vai dar tudo certo, vou voltar, vou me adaptar e vai dar tudo certo. Cezinha, muito obrigado pela atenção, tá? Por vir aqui no Cidade Verde Esporte mais uma vez, eu acho que essa é a terceira ou quarta vez, veio com seu pai, o César, que é um cidadão de conduta elibada, enfim, sempre foi atencioso conosco, tá? Boa sorte para você e você tem cadeira cativa aqui, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, muito obrigado, agradeço. Uma agradecida. Nunca esqueça do Cidade Verde Esporte. Eu agradeço, agradeço. Eu projeto você para a Seleção Brasileira um dia, viu? Pronto, com fé em Deus vai dar tudo certo.